Da Vinícius, um blogger do Cuyuyo, ladies Não tá com nada, tudo, fachada, vive, decoro, tuquis e pipa, e pambala Mas já lembemos que você faze bucle Armando aqui, pode, armando aqui, tem Comigo não, não vai dar certo, perco com pouca água, bebê Eu perco mesmo com pouca água, minha linda, minha bonita E você bate, e você bate, e você bate, e você bate Empresário do fuga, empresário do fuga, empresário do fuga Tom down, tom down, tom down, tom down, tom down, tom down Tá aqui, tá ali, tá aqui O que você bate, hein O que você bate? E, 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 going Empresário do bugue, empresário do bugue, empresário do bugue Tum down, tum down, tum down, tum down, tum down, tum down Tá aqui, tá ali, tá aqui Amorão Javi News, esse blog é um problema neném Javi News